Sejam bem-vindos ao canal Terra de Gigantes, onde você caminha lado a lado com o gigante da cultura pop. Vamos fazer aqui o react do primeiro episódio da quarta temporada de Cobra Kai ao vivo. Eu já vi o episódio em inglês rapidinho, esse primeiro episódio, num evento que teve na Netflix, mas vou ver agora em português, pausando, podendo falar algumas coisas, então fica ligadinho aí, porque vai ser muito maneiro. Cobra Kai never dies. Incrível. Pô, eu falei que ele não tinha ligado pro Cíber, porque, né? Mas o Cíber nem fala com ele. Alô? Oi. Cara, que cena de abertura incrível, né, cara? Que cena incrível. O Steven tá parecendo o Cone de Drácula, com esse roupão vermelho, sangue, assim, tocando piano. Cara, incrível, incrível, incrível. Muito bom. Como é que a gente vai começar a temporada pra arrepiar todo mundo? O Steven é na cara da galera. Pré-acertamos é um negócio muito Johnny Lawrence. Quer dizer, o slogan do Cobra Kai já era perfeito, né? Strike first. Você não tem como ganhar um strike first, né? Mas você contra-atacar, padrinha, mas não. O Johnny Lawrence, ele vai pré-atacar. Essa música, Judas Priest, banda Judas Priest, You Got Another Thing Coming. Sim, musicão, banda incrível. Conheça se você não conhece, hein? Cabes. Alguém faz alguma coisa. Que palhaçada é essa? Acho que eu vou comentar. Vamos, andem! Mexa de... Olha o... O circuito de treino do Johnny Lawrence. Ficar girando com o bastão na cabeça. Dentro do chute no pneu. É o Johnny Lawrence mesmo, né? A Tori não esqueceu um segundo o que aconteceu, né, cara? Ela tá revivendo tudo na cabeça dela. Tá maquinando tudo ali, cara. De lado. É, e o Miguel saiu da cadeira de roda. E ainda te encheu de porrada. Olha só. Nossa. Esculachou, cara. Pelo menos eu ainda tô aqui. Metade da galera se mandou. Olha. E ó, deve ser algo importante aí na temporada, hein? O Cobra Kai tá esvaziado, né? Uma galera saiu fora. Então, vai ser uma... Provavelmente vai ser uma das coisas que o Terry Silva vai influenciar aí, né? Chamar novos alunos. Vamos ver. Eu penso que você é um rei. O seu pai... O Chris sabe convencer, né? Ele sabe seduzir o moleque, né, cara? Putz. O moleque já tava pulando fora. Já tava se vendo fora do Cobra Kai. Não, não é isso. Não, não. Você é o rei. Putz, cara. Não tem como, né? Mas ele escolheu o Dias e deixou você com essa cicatriz na cabeça. Que sacana. Que pilantra, bicho. Olha, esse é o Chris incrível. É o personagem incrível, cara. Incrível. Que vilão. Que vilão. Eles não são os únicos a se unirem. Daniel, um garotinho foi jogado pela nossa janela. Olha, se me dissesse há um ano. Essa cena. Olha ali, Glorious. Cobra Kai não vale nada. Até o Rob vai ver. Então, a gente viu aqui nessa cena a Amanda explicando, né, por que que ela vai entrar nessa onda de Cobra Kai, de Karatê, né? Porque ela não quer se envolver com polícia de novo, porque não deu certo se envolver com polícia, não adiantou nada na terceira temporada. E por que expôs a loja de carros deles. Então, ela tá entrando nessa onda de ganhar o torneiro. Ela tá vendo isso como a única chance dela ter uma vida normal de novo. Também tem pico de galho e tortilhas de milho e farinha. Uau! Olha, Johnny Lawrence. Johnny Lawrence. O pai é um homem apaixonado que aprende até a cozinhar. Então, Johnny Lawrence, né? Lembrando que o Miguel não sabe, né? O Miguel não tá sabendo dessa apaixonite aí dos dois. Vamos ver. E eu não sou o único a voltar com uma ex-namorada, não é, sensei? Ele teve um encontro com o amor da vida dele. Seu antigo amor perdido? Que bola fora do Miguel, coitado. Olha só. Johnny Lawrence. Tem que se explicar agora. Lembrando, né? Ele tá falando da Ellie, né? Na terceira temporada, né? Que não rolou nem beijinho. Mas o Miguel não sabe. Que clima. Que clima de M, né? Nossa senhora, que coitado. E o coitado é que ele... Bom, não vou dizer que ele não tem culpa, porque não rolou ali... Quase não rolou por um... Por um centímetro, né? É, Johnny, você... É, sei lá. Não foi bem assim. Só velhos amigos botando o papo em dia. Tem gente que não curte muito esse casal, né? Mas eu chupo. Eu chupo os dois. Obrigada, senhor Silver. Essa mudança de música. Vamos, repita. Repita. Cobra cai. Para sempre. Pode apostar. O que você quer? Que estranho isso aí. Para sempre? Galera, da dublagem. Ou é nunca morre, ou é nunca cai, né? Porque o filme é nunca cai. Para sempre? Pô, essa ficou fora, hein, cara? Essa aí ficou fora do que a gente está acostumado. Cobra cai, ou... Nunca morre, ou nunca cai. O filme original era nunca cai. Depois nunca morre. Para sempre. Bom, deixa quieto. Vamos lá. Prazer. Então, Terrence. Cara, o Martin Cove, como é que esse cara não fez mais sucesso no cinema, né, cara? A cara que ele faz quando fala... Quando eu chamo o Terry Silver de Terrace, os tregentes na face dele, tipo, zoando o Terry Silver sem falar nada, né? Nem com a intenção de voz direita ele zoa. Ele zoa com a tremida na sobrancelha. Esse... Martin Cove, cara. Martin Cove é excelente. Que excelente ator. Mas por quê? Hoje vamos aprender a varrer de frente. No Falcon. O varrer de frente. O pessoal... Os tradutores aí da dublagem estão complicados. Varrer de frente. Rasteira, né? Varrer de frente. Ai, meu Deus. É porque swipe, em inglês, pode ser varrer também. Mas é da rasteira, da banda, da uma banda. Outra escolha complicada de dublagem. Vamos lá. Não do dublador, né? Do tradutor, né? Bom. Quem é o próximo? Bafo de pica é sua vez. Do nada. Que horror. Até você que levou um pé na bunda continua na palma da mão dela. Isso não é verdade. A Tori tá... Ela tá virando uma mini-crease, cara. Ela sabe... Essa cara fica engraçada. Ela sabe perfeitamente. Tá aprendendo como manipular, né? O Rob. Os dois, né? Tão só jogando minhoca na cabeça dele. Tá complicado, hein, o Rob. Tá complicado. Nossa, gente. Que dublagem ruim desse cara, desse ruivo aí. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Parece até que é fã do Ubi. Sei lá. O cabelinho do Falcão tá até meio bagunçado já lá. Ele tanto tomar pancada. Ih, coitado. Lembra quando ele tava com o dinheiro? Foi quando ele tava com o dinheiro pro Miguel, né? Tão moçura, coitado. Ai, cala a boca, cara. Não tem nada a ver isso. Pô, o Dimitri não morre, hein, cara? Pô, nada a ver, né, cara? Na hora que o Falcão tinha que... Pô, o Dimitri tinha que se impor ali. Falcão dá pra... Aliás, na hora que o Dimitri tinha que se impor, o Falcão precisando da ajuda do amigo, ou o Dimitri não fala nada? Dimitri. Deu mole? Deu mole. Não, eu dou do jeito que eu quiser. Eu sei o que você tá fazendo. Vale? É mole. É, no primeiro dia. Primeiro não, no segundo dia, né? Ai, meu Deus. Lembra de Rock 3? Ai, a referência. A referênciazinha. O que que tem? Como o Rock venceu o Clubberlang? É disso. O Mingau mandou bem pra caramba. Foi no ponto fraco do Johnny, né? Vai, mulher. Temos que tentar de tudo. Não importa o quanto seja difícil. Ih... Tá fazendo o que aí, Samanta? Então eu acho que você é a primeira pessoa a te dizer uma coisa. Você não vai conseguir o que quer. Beleza. Ele se fiou muito no que a Tori falou, né? Que, ah, Samanta consegue tudo que ela quer. Ela faz uma caninha de cachorro-pidão e consegue o que ela quer. Ele foi e usou praticamente a mesma frase que ela, né? Como é que o Rock ainda tá influenciável até pela Tori. E cheguei bem perto. Eu era vidrado em cocaína e vingança. Cara, isso é uma... É uma... Confissão aí da franquia, né? Porque todo mundo... Todo mundo, né? Quem tinha um pouquinho mais de idade já quando via o jeito do Terry Silver, esse jeito pilhado, jeito minha assim, associava, né? O consumo de droga e tal. Mas claro que os filmes não eram... Não tinha que mencionar isso, né? E não mencionaram. E eles mencionarem isso aqui é muita coragem, né? E muita maturidade da franquia, né? E passam uma mensagem também. Acontece que o seu sumiço foi a melhor coisa que me aconteceu. Ih, rapaz, olha. Deu uma de direita aí na cara agora, hein? Que é a hora de você se juntar ao Miyagi-Do. Como é que é? Que que é? O Falcão com camisa 4, agora que eu vi, ó. Por que será, né? Provavelmente é referência à temporada. Que legal. Tá fazendo o quê? O sensei... Cara, o Kyler não usa meia. Ele tira o tênis na hora, direto. Deve estar um chulé isso aí. Nossa. O chute do Kyler vem com uma nuvem de veneno, assim, né? Junto. Dá mais dano. Ela viu que ele arrebentou geral, né, cara? Não sei como deixar o moleque embora, né, cara? O Eli é um gênio do design. Eu dei uma olhada e tá tudo perfeito. O senhor Miyagi usava esse espaço pra guardar coisas. Não tem como falar pros moleques que não vão treinar mais juntos, né? As moleques se mobilizando juntos pra fazer isso. E sim, como você termina. E pra vencer o inimigo, é bom saber... Para sempre? Que traduzindo Never Dies como para sempre. Mas em nenhum momento da série traduziram como para sempre. Se você curtiu esse react aqui, deixa aí o teu gostei embaixo. Não esquece de apertar o botão vermelho e se inscrever também pra ficar ligado nos próximos capítulos e nos vários vídeos que a gente vai fazer aqui sobre Cobra Kai, beleza? Meu nome é João Gouveia e esse é o canal Terra de Gentes. Até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto